Música Salve galera, tô com o Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos aí consertar o reator biológico E vou explicar mais sobre este local aqui do laboratório, beleza? Então vamos lá, eu tô com os materiais todos aqui disponíveis já, galera E o que acontece, quando você entra aqui no laboratório, você já tem disponível um reator aí Para você poder estar abrindo o painel lá na parte de cima, tá galera? Isso aqui serve para gerar energia, tá? Justamente para você, lá em cima não, lá embaixo, né? Para você ter acesso às salas do laboratório, tá? A cada sala que você for entrar, vai gastar um reator desse completo de energia, tá? Beleza? E esses aí são os combustíveis, tá galera? Ó, para quem não tem o barco, não tem uma TV A melhor forma ali seria os cogumelos, né? Pode ver, dá 8 pontos aí Cenoura também, né galera? Os outros itens Para quem já tem o barco ali, dá para farmar bastante ali, algas Ah, eu só uso algas, tá? Milho e broto também, para quem tem uma TV aí Tem sobrando na base, pode estar utilizando, né galera? E é assim que funciona, tá? E para que liberar o nível 2 e o nível 3? Vamos clicar aqui em melhorar Já estou com os recursos aqui, tudo separado A gente vai estar Deixa eu até colocar a gente aqui, ó Beleza, ó Ah, garoto Coisa boa, né Pedro? Muito bom, né? Isso aqui é cimento Vou mostrar como é que consegue também Aqui consegue no esgoto Esgoto também Consegue em outros locais, né galera? Aqui também vou mostrar como é que produz Já tem vídeo também no canal mostrando, tá? Ó, então está aí nível 2 Beleza, galera? Ah, garoto Agora sim tem o reator biológico de nível 2 Vamos ver agora o de nível 3 É, o de nível 3 vai ficar um pouquinho para frente Caraca, 50 saques, velho Tá feio, mano Caraca, mano Nossa, tá Eu tinha esquecido disso aqui É bom você tirar print para não esquecer, né galera? Por isso que eu gosto de gravar os prints também Que serve de muita ajuda aí Para mim também, né mano? Que depois eu vejo, mano O que vai precisar no reator lá, né? Tá, pronto Já vi Beleza? E para que ele serve Esse evoluir Fazer mais um reator? Primeiro para não ficar chato Toda hora você tem que ficar Só com um Ficar reabastecendo ele Reabastecendo Você coloca ali 2 3 reator O quarto Não está disponível no jogo Tem uma pecinha lá Que ela ainda não veio Para poder estar montando o reator de número 4 Então só tem os 3 aí disponíveis Beleza? Primeiro aí para ficar mais fácil E tudo mais Para você não ficar colocando os itens toda hora E segundo Aqui Quando você libera o protocolo ativado Galera E vai evoluindo a Eva Aqui, ó Tá? Ó Mostrar aqui, né? Para não ficar nenhuma dúvida Se tiver pode deixar nos comentários também, tá? E acompanha até o final Ó Tá vendo aqui Quando você vai evoluindo Os níveis do laboratório Você vai ganhando aqui, ó É Habilidades Ameaças É Tem bug Para mudar Para você escolher Eu escolhi Hero em ação, tá? Então dá para você escolher Com as habilidades legais Aqui Entra no grupo aí, tá? Que vai ter na descrição Pré-acesso E pede o link dos bugs Você procura isso, tá? Ou pede esse em específico aí, tá? Mas vai ser enviada a lista com todos Ó E aí vai liberar essa parte aqui Tá vendo, ó É porque eu já iniciei o laboratório Não vai aparecer aqui agora, tá? Mas tem um vídeo também no canal Mostrando certinho Vão aparecer três coisas Para você selecionar, tá? Galera No caso Se você tiver os três reatores No caso Como a gente tem dois Dois reatores Vai aparecer dois Se você tiver um Vai aparecer só um, tá? Aí o que que acontece? Deixa eu... Eu vou mostrar um print aqui depois Para vocês, beleza? Você consegue escolher Uma dessas vantagens Para aparecer No painel lá Na hora que você for É... Entrar no laboratório Eu vou mostrar Beleza? Por exemplo Eu selecionei essa aqui Sanguessuga Essa daqui, ó É uma desvantagem Não tem aquelas... É ameaças, né? Não tem as ameaças lá? 40% do boss 50%... Não, essa daí é... É 50% na arma branca Essa daqui é muito chata Tá, galera? Beleza? Então se você selecionar ela Ó, ataque dos zumbis Restauram 10, 20... É... 10 barra 25, né? É... Dos seus pontos Se você selecionar ela aqui Ela não aparece lá Entendeu? Lá no reator Se você selecionar... Ah, tem gente que tem essa dúvida Ah, eu não vou selecionar As desvantagens Não, tá doido? Não Se você selecionar as desvantagens Aqui Ela não aparece lá O que você coloca aqui Tem... De ameaça Ela não aparece lá em cima E o que você selecionar De vantagem Por exemplo Se eu tivesse marcado aqui Heroiação Tá? É... Quando chegar lá em cima Tem a chance Não é certeza Que aparecer no painel Tem a chance De aparecer Herói de ação Lá pra você selecionar Tá? Ou gastando moeda Tem chance dela vir Entendeu? Essa é uma boa faxina Eu já vou explicar Como é que funciona Porque tem muita gente Que tem essa dúvida Já tá no vídeo Já sai É... Com essa dúvida aí Resolvida, tá? Ela vai limpar Uma sala Que tenha zumbi No setor Apenas isso Não vale a pena Por exemplo Você tá lá no A1 Não tem? Você abre a primeira sala Não tem aqueles zumbis ali Os dois? Então Tem a chance De você abrir aquela sala E aqueles dois zumbis Já estarem mortos E os cartões deles no chão Aquela sala As outras vão estar normais Ou a segunda sala A terceira É aleatório aí O local, tá? Pode ser que Faça eliminação De vários zumbis Ou apenas De poucos zumbis Beleza? Então é aí É assim que ela funciona Por isso que é bom Você ter mais de um reator Tá? Porque se você tiver um Você só vai conseguir Selecionar uma Tá? Beleza? Se você tiver os três São três habilidades aí Pra você poder selecionar Tá, galera? Eu sempre utilizo essa daqui Ó A do POS Né? É... Agora vamos pegar Eu vou mostrar o print Aqui pra vocês também Com as melhores vantagens Deixa eu só tomar uma água Aqui também primeiro Né, galera? E vamos lá Se tá curtindo aí o vídeo Beleza? Até esclareceu Já algumas dúvidas Considere deixar aí Seu likezão também Pra fortalecer Que é muito importante Aí parar o crescimento Do canal Né, galera? Eita, não é isso? Vamos lá para o segundo Deixa eu mostrar A minha tela aqui pra vocês Enquanto carrega Tá vendo? Ó Ó o tanto Ó As vantagens e ameaças Do laboratório Tem um print Tem um vídeo Eu vou deixar no comentário fixado Com todas essas vantagens aqui Tá vendo? Ó, ó, ó As vantagens, ó Tesouro Beleza? Ó, clipe extra E essa aqui são as desvantagens Né, ó As ameaças, ó Olha aí, ó Beleza? Fure Armadura Tem um monte, beleza? Então, ó Aumenta em 10 É porque a minha câmera tá na frente Ó, pele grossa O nosso inimigo Você recebe 50% São todos aí pra você Poder tá analisando Né, galera? Aqui são Eu deixei tudo separado Ó Bem alimentado Essas são as vantagens Que tem chance de aparecer Essas são as comuns, tá? Vantagens parte 1 Tudo separadinho Beleza? Vantagens parte 2 Tá vendo? Beleza? Elas são diferentes Tá, galera? Vantagens parte 2 Aí tem essa daqui também, ó Beleza? Ó Essas aqui já são as mais avançadas Vantagens parte 3, tá? Você vai entender como é que funciona Eu vou explicar um pouquinho mais também Porque, ó Tem essa do passe, por exemplo Quando você tá... Fraco Deixa eu ver se eu tenho aqui a do passe Vou mostrar Cadê o passe? Não, aqui, ó Quando você não liberou o protocolo ativado Do... Do laboratório, galera O seu passe, ele é assim, ó Permite acesso a uma sala por setor Contendo uma caixa extra Essa é a padrão, tá? Quando você já tá mais devoluído com a EVA Liberou o protocolo Tem a chance de aparecer essa daqui mais avançada Permite acesso a uma sala segura por setor Contendo uma caixa extra Deluxe padrão O número... Não, é... De número padrão Cadê? Tem outra aqui, ó Tem outra que dropa muitos itens Tá, galera? Cadê? Deixa eu ver se eu marquei aqui, ó Permite acesso a um Né? Esse aqui, dois, né? Ver se tem a outra aqui, ó Tem uma outra, tá, galera? Que era pra... Que era pra tá Aqui, eu vou ver se até adiciono Que tem mais itens aí, tá? Beleza, ó O número de itens no quarto Foi... Ah, foi aumentado, tá? Foi aumentado Eu não terminei de ler, tá? Caraca, galera Terminei de ler o trem, hein, doido? Beleza? Então tá aí Então... Deixa eu colocar agora pra cá Beleza? Então tem vários Quando você vai evoluindo aí Tem várias categorias Que pode vir melhor Que nem essa Essa daqui tem essa Que desativa todas as armadilhas No laboratório E tem uma outra Que desativa todas E causa muito dano Nos inimigos, tá? Então aqui são as vantagens Aquela de heroína de ação E tudo mais Que pode aparecer aqui, tá? E tem bug pra você mudar Essas aqui, ó Olha aqui, ó Novos tipos de inimigos Aparecem no setor Tá vendo o nível de ameaça Aqui como é que funciona, galera? Olha aí, ó É aqui que funciona Aqui é o nível de ameaça Aquela lá de aumentar 40% do boss E tudo mais Vai aparecer aqui Então toda vez que você vir É... Já entra aqui Dá pra você mudar E sair colando pasta Fazendo banquiseira Mas se você puder Colocar lá na parte De cima A ameaça Já pra ela não aparecer aqui Já vai facilitar muito A sua vida aí, né, galera? Ó, beleza? Então aqui é os níveis de ameaça E aqui vai ser as vantagens, né? Que vai aparecer aí, tá, galera? Aí você seleciona uma E aqui é o que eu tava falando Do reator, tá? É... Quando você, por exemplo É que eu não vou selecionar Algum aqui, ó Acho que vou usar até moeda Eu uso essa Hoje não tem live, né, galera? Tô gravando na terça-feira Deixa eu ver o que que eu faço aqui Tá? É... Quando você seleciona Um, por exemplo, essa Escolher, tá? Aí o painel Ele vai zerar a energia Ele vai zerar a energia Que você vai ter que Abastecer ele de novo Pra fazer o segundo piso, tá? Agora vamos sair ali Que eu vou mostrar a área do cimento Beleza? Aqui, no caso É pra produzir o cimento Tá, galera? Olha aí os materiais aí Que precisa Pra produção do cimento, tá? E a fibra de vidro É... Você vai... É, cimento você também consegue Lá na central, lá Abre na caixa Acho que é da Do assentamento mesmo Vem, né? É... E aqui que vai produzir a fibra Tá Até diminui isso aí A quantidade Beleza? Você também consegue Aí no laboratório No escuto Nas entregas Caixa da grua Né, galera? Pronto, beleza? Então vou ficando por aqui, tá? Um vídeo aí Monstruoso pra você Espero que você tenha curtido Então deixa o likezão Pra fortalecer E se é novo no canal Já se inscreva pra você Não perder sempre, né? Quando tem vídeo novo aí, tá? Um grande abraço E... Fui! E aí E aí E aí